Rosiane Dori tem mais de 20 anos de atuação e tem 22 unidades na Grande João Pessoa. Tem Cabedelo, tem Bahia, tem Santa Rita, Mamanguape, Guarabira e Sapé. Todas com mais alto padrão de qualidade, equipamentos de última geração e uma equipe especializada. E tem mais, viu? Os laboratórios Rosiane Dori são conhecidos por renovar, foram pioneiros nos resultados online e em 2018 foram pioneiros também na abertura de unidades aos domingos para dar mais comodidade e praticidade aos clientes. Ligue 3690-0900 ou acesse roseanidori.com.br. Laboratórios Rosiane Dori, sempre perto de você. A gente vai agora ver como é que está o trânsito.